Olá pessoal, eu e a Cartubus estamos aqui para te convidar para fazer um tour em comemoração aos 89 anos de Castanhal. Vamos lá? Quem aí nunca comprou uma revista na banca da praça? Ou sentou em algum banco da matriz no final de tarde para bater um bom papo com os amigos ou até mesmo comer uma bela batata frita? Quem aí não conhece a história do Cine Argos? O cinema que reuniu muitos jovens para viver boas experiências através das suas telonas. E a Vila do Apeu? Quem nunca aproveitou seus garapés para se refrescar em uma tarde quente, seja na orla ou em algum sítio, ou até mesmo tomar um belo tacacá numa tarde de domingo? E o que falar da nossa querida e velha já Barão do Rio Branco, por onde passava barulhenta Maria Fumaça, e que hoje em dia é uma das maiores responsáveis pelo fluxo e comércio da nossa tão amada cidade modelo? Nossa querida Castanhal já rendeu muitas histórias e a Cartubus tem orgulho de fazer parte dela. São 89 anos de hospitalidade e de crescimento da nossa querida Castanhal. Parabéns Cidade Modelo!